Bom, como vocês podem ver no vídeo, eu estou com uma moeda de 10 cruzado. Cruzado foi uma moeda que teve no Brasil, né? Aqui eu vou contar um pouco da história dela agora. Cruzado foi uma moeda criada pelo Brasil pelo plano cruzado, que foi criada em 28 de fevereiro de 1986, como um pacote de medidas para tentar conter a inflação. Um nome inspirado no nome de uma antiga moeda portuguesa de ouro, o que tinha um valor aproximado de 400 réis, que circulou nos tempos em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. A partir de meados de 1970, houve um intenso processo inflacionário que atingiu o seu cume no início dos anos de 1980, sendo que este desajuste acabou prevalecendo durante a curta existência do cruzado, contribuindo para que a década de 80 ficasse conhecida no Brasil como a década perdida. O que equivalia a mil cruzeiros novos, foi marcante pela volta dos centavos como subdivisão da moeda, visto que tinham que ser abolidos em 1800 e 1984, devido à desvalorização do cruzeiro. Vamos falar um pouco das cédulas. Eu não tenho nenhuma cédula aqui, só tenho essa moeda que eu achei. As cédulas inicialmente, as cédulas da terceira família do cruzeiro, foram reaproveitadas com carimbos opostos, com os valores de 10, 50 e 100 cruzados. Sendo que, ainda em 1986, foram emitidas novas cédulas nestes valores, que aproveitaram a estampa, substituindo apenas as legendas e os valores de face pelos novos padrões monetários. As cédulas e moedas do cruzeiro continuaram em circulação para uma substituição gradual, sendo que as cédulas de 10, 50 e 100 mil cruzeiros foram carimbadas com um novo valor de unidade durante os primeiros meses, até a criação e distribuição das cédulas no novo padrão, em outubro do mesmo ano. Ainda em outubro de 1986, foi lançada a cédula de 500 cruzados, que possuía duas variantes, devido ao erro de grafia na legenda presente nas margens da cédula, onde a letra A aparece sem a crase, para minhas obras como cartas que escrevi e a posteridade sem esperar a resposta. Em 1987, foi lançada a cédula de 1.000 cruzados, seguida no ano seguinte pela cédula de 5.000 e a de 10.000, sendo que estas viriam a ser as últimas cédulas deste padrão monetário. Estas três últimas cédulas vieram a ser aproveitadas, com a oposição de um carimbo triangular no padrão novo, lançado em 1989. Foram emitidas as seguintes cédulas do cruzado. 10 cruzados, com a imagem do Rui Barbosa, 50 cruzados, com a imagem do Oswaldo Cruz, 100 cruzados, com a imagem do Juscelino, 500 cruzados, com a imagem do Vila Lobos, maestro em posição de regência, com o quadro Conquista do Amazonas ao fundo. A de 1.000 cruzado, com a foto do Machado de Assis, e a vista da rua 1º de Março, de 1905. A de 5.000 cruzado, com o Cândido Portarini, com o painel As Baianas, e a de 10.000 cruzado, com o Carlos Chaga, o notável, e seu laboratório. As moedas, agora vamos falar um pouco das moedas. Assim como aconteceu com a incêndio, as moedas antigas do cruzeiro continuaram em circulação, em paralelo com as moedas do novo cruzado. Como a moeda teve vida curta a ser substituída, igual essa, pelo novo cruzado novo, ainda vemos moedas de cruzeiro que permaneciam em posse da população, apesar de já serem destituídas do valor legal. Todas as moedas foram confeccionadas em aço oxidável, borda lisa, em um averso, possuía apenas o distintito Brasil, como vocês podem ver aqui, só tem a de signo do Brasil. O valor de face e o ano de emissão, enquanto o reverso mostrou o brasão de arma nacional, que é se foram cunhadas as moedas a seguir. A de 0,01 centavo, a de 0,10 cruzado, que é essa aqui, vocês podem ver, 10 cruzado, também temos a de 1 cruzado, a de 5, a de 25, a de 20, a de 50, e a de 10, que é essa, né? Temos as moedas comemorativas, que durante o período cruzado foram emitidas 3 moedas comemorativas, consideradas de circulação comum, mas que foram muito raras usadas. Todas essas moedas foram emitidas em 88 e no valor de 100 cruzados, comemorando o centenário da Lei Aura, que decretou a abolição da escravidão do Brasil. Ela seria, de seu desenho, a base da moeda padrão, no seguinte, que foi emitido em 1979 a 92. E os três valores aqui. Apareceram as três fotos aí, as três imagens, eu acho, né? Que eu consegui. O homem negro, inscrições, centenária de abolição. Mulher negra, inscrições, centenária de abolição. E criança negra, inscrições, centenária de abolição. Essas três. O vídeo vai ser esse. Se você gostar do vídeo, se inscreve aí, deixa um gostei. Valeu!